E o advogado do homem preso, suspeito de jogar um ovo em manifestantes na capital, diz que vai procurar a corregedoria da PM, o Ministério Público e a Justiça. Ele afirma que a ação dos policiais e do deputado que estava com eles foi abusiva. Na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Bartô do Novo justificou a presença dele no momento da prisão. Não houve invasão da minha parte e nem da polícia militar. O morador autorizou a entrada da polícia militar em sua residência. Fiquei o tempo todo lá de fora. O parlamentar afirmou que Felipe Cesario não foi preso por atirar ovos, mas sim por desobediência. Ele realizou uma ligação telefônica para um advogado que seria seu amigo, passando a ignorar totalmente os policiais que se fazeram presente. Ignorar um policial é uma arte de desacato. Vídeo divulgado pela defesa mostra que o rapaz foi orientado pela advogada a não ir para a delegacia. Eu vou para resolver de uma vez, porque pelo jeito eles vão, de uma forma ou de outra, como ele falou, de um crime legal. Em seguida, Felipe foi algemado e levado preso. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa deve discutir o caso na reunião desta quarta-feira, a pedido de um grupo de 12 deputados estaduais do bloco de oposição. Em Brasília, o deputado Rogério Correia, do PT, também pautou o caso na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. A defesa de Felipe Cesário quer que o Ministério Público investigue a prisão. O tenente deu voz de prisão para o Felipe sem que ao menos o informasse em tese qual o crime, o delito que ele teria cometido. Ele teme pela sua segurança, teme pela sua vida, ele está com medo, temendo tanto por ele quanto pelos seus familiares. Para este criminalista, a prisão foi ilegal. A conduta principal atribuída a ele, que é jogar o ovo na rua, nem ao menos constitui crime, e sim contravenção penal, que não é passível de prisão em flagrante. As demais condutas criminosas de desacato e desobediência teriam ocorrido na abordagem policial, que é ilegal porque eles não poderiam ter entrado no prédio. E uma vez que esse deputado participou de toda a ação, tanto ao adentrar o prédio, falando com o porteiro que haveria alguém sendo preso em flagrante, e depois só pelo fato dele ter permanecido na porta da residência, mas não ter entrado, mas ao tempo todo incentivando e afirmando que ocorreu o delito, ele pode responder juntamente com esses policiais pelo conduto de abuso de autoridade. A Polícia Militar declarou que instaurou o procedimento para investigar o caso. O deputado estadual Bartô do Novo reafirmou que não houve abuso de autoridade, que repudia atos de agressão física ou verbal, e que é dever de todo cidadão evitar que atos assim sejam praticados. A Polícia Militar